Estou te falando Se você for guiar para ela ficar retinha Você vai estar trazendo Um manejo para a produção de madeira E ela não vai trazer A produção de fruto potencial Que ela pode trazer Entendeu? Então você vai trazer uma planta Para produzir madeira Sendo que ela poderia ser melhor Utilizada na produção de fruto E aí depois você vem trazendo Se produzir depois Você pode trazer madeira Mas assim, tudo que vai garantir O encaminhamento da planta é o seu manejo Por exemplo, o araçá Você não pode deixar ele subir Principalmente se for plantar Num sistema consorciado Num agrofloresta Não é por deixar ele subir Da forma convencional Porque senão ele vai subir muito E aí vai ocupar Uma grande área E aí vai sobrepor As outras plantas Então essas frutivas A gente tem que fazer A poda aberta Tá? Deixar ela com foco Com 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 sistema de cálice Né? Aberta Para poder entrar luz Por dentro dela E ela abrir Ficar com a copa Larga Mas ela ficar baixa Para poder facilitar A colheita Facilitar o manejo Ficar com a copa E aí vai sobrepor E aí vai sobrepor